Antes de iniciar o vídeo, galera, eu tô com... Cara, eu não sei nem como é que eu vou me sair dessa, né? Mas vou te inscrever, presta atenção, esse é o Vesgo, né? Tem que te ligar, eu falei pra ele escrever, que eu tava gravando. Vou escrever então pra atenção, mandou de uma vez móveis planejados, 4 dormitórios, 4 camas, mais guarda-roupa, mais escrivaninha, 2 banheiros, gabinete, pia. Valor de 20 mil reais, mais divulgação. O melhor valor do mercado, incluído todos os itens. Galera, 20 mil reais é o valor dos móveis da casa nova, mano. Galera, eu não sei o que eu faço, mano. Não sei de onde eu tiro o dinheiro, não sei o que eu posso fazer. Vaquinha eu não vou fazer porque é injusto com meus seguidores. É uma parada que muita gente vai me julgar. Pô, o cara tá vendo vaquinha pra um bem dele que outros vão usar. A única opção que eu tenho, galera, é que se você realmente curte o trabalho, curte as visualizações, utilizar o cupom GRINGA, que vai te dar direito a ser sorteado, a passar uma semana comigo em algum país, em algum estado aqui dos Estados Unidos. Tá valendo, tá sendo válido por dois meses. Eu vou ver com o Tartaruga qual foi a data que ele criou esse cupom, tá sendo válido. Não sei se eu faço uma live no canal, onde vocês conseguem fazer doações superchat, né, pra gente finalizar isso aí. E vocês vão ver o quanto eu tô gastando em decorrer dessa obra. Ainda tem muito pra gastar. E, igual eu falei, eu já tinha finalizado o vídeo quando eu recebi essa mensagem do Vesgo aqui. E é só os móveis. Então tem muita coisa ainda por vir pra finalizar a casa. Tem meu estoque lá embaixo. Então, eu sei que é um dever meu, uma obrigação minha. Tô correndo atrás, não tô jogando a bucha pra ninguém. Tô pedindo esmola. Só tô mostrando a realidade pra vocês. Então, no mínimo, que as pessoas que moram na casa deviam dar valor nisso, né. Algumas não, outras não. E por aí vai. Decorrer desse vídeo, você vai entender que o público vai ser rotativo daqui pra frente. O vídeo novo se iniciando. Tô coro na área. É o seguinte, eu tô aqui em Ohio. Tô aqui produzindo. Tô aqui trabalhando pra caramba. E eu pedi pra galera gravar um vídeo na Casa Maronga, como ela tá ficando, né. Já parece uma semana que eu não vou lá. Atualizou muita coisa. E eu pedi pra gravar sem som. Na realidade, eu mutei aqui. E eu mesmo vou falando daqui pra vocês verem o que rolou lá, o que tá acontecendo. Já deixa aquele like. Já fideliza no comentário. Já buga tudo pra que sejam sem conteúdo. Pelo fato de eu tá aqui na gringa, de eu tá produzindo pra outro canal, pra eu tá produzindo pro Instagram. Então acompanha, deixa o seu comentário, deixa o like. Logo menos eu tô no Brasil. Muita coisa boa vai rolar. Personagens novos. Fideliza no like, fideliza no comentário. Tem tudo no like. Seguinte, galera, aqui é a parte de cima, né, da laje. Onde já colocou churrasqueira, já colocou os pisos. Se você reparar, tem granito também, né, nos beirais. Coloquei o granito aqui pra colocar vidro nessa parte aqui no canto. Vai ser vidro, não vai ser tijolo. Aqui é a parte de baixo, corredor. Olha, se você reparar o chão, já tem porcelanato que eu comprei. Aqui estamos entrando no quarto do líder, já tem porcelanato no chão. Aqui é um dos banheiros, né, feminino e masculino, que vai ser da casa. Se você reparar, já tem gesso nas paredes. Tudo acontecendo aí. Já tem granito aqui onde vai ser vidro. Já tá rebocando, rebocou a parte de fora. Esse é um dos quartos. Se você reparar, o chão já tá com porcelanato. A parede já tá com gesso ali. A janela já não tá mais ali. Olha o chão cheio de porcelanato. O gesso, né, nas paredes. Não foi reboco por dentro, foi gesso, né. É que essa aqui é agora a escadinha. Não, aqui é o banheiro. O banheiro ainda, né. E agora é a parte superior. Tem granito no chão. Se você olhar aí o chão da escada, isso aí já é granito. Por sinal, ainda não paguei o granito. Se você olhar o chão, os pisos novos já estão colocados. Agora é a parte do granito aí, ó, nos beirais já tá colocado. Né, olha o chão, já tá colocado. Tá só limpando ali. Aí já colocou o piso novo do chão. Pesado, hein, Fela. Essa famosa laje dos deuses aí da Casa Maromba. Acho que é o ponto mais foda da casa. Eu gosto pra caramba de laje. Meu sonho um dia foi ter uma laje. Não tinha laje em casa. Minha mãe ficava pistola quando eu subia na laje de casa. Era de telhado, né. E ter uma laje nossa, ter a possibilidade, sabe. E aí, aqui no canto, Fela Zola, onde eu vou entrar agora, vai ser um lounge. Onde, pra receber meus amigos, receber a galera. Tem até uma churrasqueira ali pronta já. Eu já pedi uma churrasqueira pra ser feita ali, ó. Pega a visão da churrasqueirinha já pré-moldada. Ali vai ter sofá pra galera ficar à vontade. Tô vendo se eu põe uma sinuca aí também. Né, uma churrasqueira já pronta. Faz chance, Fela Zola, ter churrascão aí de estresse. Separar 10 inscritos e chamar pro churrasco. Então, acompanha o canal. Acompanha a progressão da casa. Coisa boa vai vir aí. Né. E aí embaixo, que é o meu estoque. Aqui é onde vai ser o meu escritório, né. Pra eu receber pessoas, receber empresários, receber propostas. Aí a parte do meu estoque. Estoque de roupa, estoque de coqueteleira, né. E queria agradecer a todo mundo que tá junto. Gravaram um pouco, gravaram essas cenas. Logo menos eu tô de volta no Brasil pra mostrar mais e mais e mais da Casa Maromba. Não colocou o chão ainda, mas o piso já tá comprado, viu. Tamo junto. Fideliza no like, Fideliza no comentário. É nóis. Galera, deu pra ter uma noção aí de como é que tá ficando a casa? Tô gastando muito. Tô gastando tudo que eu tenho, tudo que eu não tenho. Tudo que foi de poupança na minha vida, que vocês acham. Não tenho nada no banco. Tudo que tá gastando na casa é que tá entrando. Então tá entrando o dinheiro do site. Tá entrando o dinheiro dos meus patrocínios. Tá entrando o dinheiro de tudo quanto é lado. Mas tá saindo de três vezes mais de tudo quanto é lado. Então tá gastando muito. Tá tendo um gasto, um enorme gasto. Espero eu que esse é o meu ano de plantação. Então é como se estivesse construindo uma casa. Literalmente construindo uma casa. Quando eu falei em um vídeo como se estivesse construindo uma casa, é porque... É como se estivesse realmente o cara comprado o terreno, construindo a casa. Então gasta... O equivalente é uma casa grande, né? Se eu tivesse comprado uma casa num condomínio, o terreno é caro. Mas o gasto da casa tá sendo o mesmo. Vai vir os móveis, vai vir coisa pesada. E até o perante momento não conseguir nada. Nada. Então tudo tá saindo do meu bolso. Não conseguir um... Um piso. Não conseguir uma cama. Não conseguir uma luz. Um fio de telefone. Um fio de internet. Nada. Nada. Então tudo tá saindo daqui, ó. Eu deixo bem claro isso, Félix. Pra depois não ter mimimi. Então tá saindo tudo do meu bolso. Tudo do meu investimento. Então tudo que tá entrando tá saindo triplicado. Esse é meu ano de plantação. O ano de colheita é 2021. Vou deixar um pouquinho na fala do engenheiro. O engenheiro que tá cuidando da obra. Ele mostrando um pouquinho da obra conectada. Pra vocês verem o que ele tem pra falar pra vocês. Então acompanha. Mas antes disso, já deixa o dedo no like. Já deixa o dedo no comentário. Se você tá junto. Deixa no comentário o que pode... Pô, Toguro, eu vi ali que tem um quarto. Dá pra fazer isso. Pô, eu vi a Lade. Dá pra fazer aquilo. Então deixa o comentário. Deixa a sua opinião. Bom dia. O Toguro pediu pra atualizar pra ele como tá o andamento da obra, né? Que ele saiu, só tava mesmo o corredor pra gente alinhar a questão do piso dos quartos. Então finalizamos a escada já de granito. Parte de granito praticamente inteira pronta. Falta apenas pia dos banheiros, né? O banheiro, o piso já tá ok. Falta o rodapé. O forro de gesso. Quarto do líder. Como ele foi usado pra fazer os recortes, então vai fazer... Vamos fazer a limpeza, vamos fazer o rejunte. E fazer a direção do piso. Suíte do líder, né? Tá aí a suíte do líder. Um pouquinho diferenciada. Negócio pra dar conforto pra todo mundo aí. Teremos os forros rebaixados. Só nos quartos, mas não vão ser forros rebaixados, né? Então o peitorio da janela já tá no esquema. O botapé já finalizando. Meu Deus, você vai dar um salve aí. Você é o protagonista do... E aí? Vai te chamar o vídeo do... MCDN? Do DNI, né? Meu Deus, você aqui é o que tá com a gente do início aqui, ó. Nosso mestre aí, da primeira casa, da segunda casa. Participação especial aí. Aprendendo cada dia mais, né? Os quartos, os dois já estão com o piso. Finalizando o acabamento aqui, que é o botapé, né? E, então, pessoal aí, já tá tudo ok. O Vesgo vai aí, já conseguiu a parceria da iluminação. Tanto, é, spot de luz, de LED, soquete, tudo. Já colocou o quadro de vitamina? Já tá tudo pronto, né? Já tá tudo instalado. Só falta energizar, que você tem que ir na Eletropaulo agora também. Já faz os dois serviços lá. Então, parte de baixo é isso, pessoal. Já tá praticamente acabado. Eu vou mandar fazer as molduras pra fazer o acabamento do teto. Essa janela aqui é a janela do quarto? Essa janela que a gente tirou, depois, o gesseiro que tá lá embaixo. Já vai subir, já vai fazer o acabamento. Já vai trampar o do quarto e do lado que a gente tava... Nós estávamos fazendo de acesso possível material. Isso aqui é porta também de acesso material. Então, ficou... Ficaram bastante coisas aqui. E alterei um pouco. Toguro tinha conversado com o pobre Lobo. É, aí eu redimensionei ele de quarto aqui. Então, vão ser um quarto masculino, um quarto feminino. E o quarto do casal com o pobre Lobo. Vai ficar, eu creio aí, que um ano trazendo conteúdo pra vocês. Então, esse quarto é mais viável pra ele ficar com a família dele, né? De resto, pintura. Vamos fazer tudo aí pra andar bacana, pra finalizar no programação aí. Pra eu poder mexer na frente também. Que eu preciso trazer o pessoal pra cá e ter o acesso livre lá. Pra fazer essa alteração aí. É isso aí. Bate de... Clima seco, Félos. Apesar de tá sol, tá muito frio. Eu tô em Ohio. Tô produzindo, tô trabalhando. Ninguém. Não queria falar dos robôzão, mas não tem nem robô passando aqui, velho. Tem nem moto. Tem nem vizinho. Acredita que eu não vi um vizinho na rua, Félos. Não vi um vizinho jogando bola. Não vi um vizinho gritando. Não vi um vizinho brigando, né? Quando eu vejo o vizinho, o vizinho tá fumando maconha aqui. Uns caras estranhos. Tem o vizinho de cima que é estranhão também, porque são moradores dessa casa. Mas não vi vizinho ali. Não vejo nem carro nessas ruas, né? Não sei se é pelo frio que a galera fica fazendo dentro de casa. Não sei qual que é a brisa desse bairro também. Então tá sendo um pouco entediado pra mim, entedioso. Esses dias eu passei por uma saudade muito grande da minha mãe. Foi pelo fato que todo mundo deixou eu sozinho aqui em casa. E eu fiquei olhando pro teto, frio do caramba. E eu entrei, ó. Ô, o robôzão passando. Mas é um civiqueira, velho. Civiqueira esporte, ó. É sim, civique é sim. Então eu fiquei desesperado. Caraca, mano, que saudade do Brasil. Mas literalmente eu tô com saudade do Brasil. Tenho muitos compromissos. Que nessas duas semanas me acarretaram. Tem a Casa Maromba. Tem muita coisa pra ainda, pra consertar na Casa Maromba. Pra gastar, né? Hoje, hoje é sábado. Hoje a Sayuri, né? A menina trans tá indo lá na Casa Maromba. Eu pedi pra ela gravar a reação dela. Pra ver se é isso mesmo, o que que ela quer. E gravar um pouquinho dela lá na casa. Então tem personagens novos que irão entrar na casa. Tem pessoas que irão sair. Tem pessoas que irão se renovar. A Casa Maromba, depois de pronta, vai ser um entretenimento. Vai ser um lugar pra ajudar pessoas. Vai ser um conteúdo pesado pra gente, pra vocês. E uma oportunidade pra você. Eu vou deixar nesse vídeo aqui. Se você tem uma pessoa. Se você tem uma mulher, alguma amiga. A porretada do Nordeste. Eu quero uma menina do Nordeste, velho. Pra morar na casa, velho. Eu acho que o Nordeste é uma puta região. Porque a minha prima de lá, ela tem um sotaque. A galera vai gostar. Que quer evoluir. Que quer treinar. Que tem o potencial. Que é streamer. Que é treina. Que é modelo. E tem o sonho de morar em São Paulo. Passar um mês, uma temporada. Saindo meus vídeos. Saindo no canal. Saindo no Instagram. Saindo no canal da casa. Quem sabe até arrumar um patrocínio. Eu tô vendo de toda pessoa que ficar na casa maromba. Primeiro mês fica. E o segundo mês já é patrocinada. Eu tô correndo atrás de tudo isso. Para deixar no ponto. A casa terminando. Eu quero uma casa diferente. Uma casa onde todos se ajudem. Uma casa onde a pessoa vai ficar um mês e tchau. Um mês conseguiu aprender o que fez e tchau. Um mês produziu, não produziu, tchau. Então, um público rotativo. Não digo tchau no sentido pouco caso. Não. Realmente a pessoa vai sair de lá. É a casa maromba, velho. É a casa pesada, né? É uma casa onde tem pessoas marombas. É isso. Não é uma marca casa maromba. Tô pensando até em trocar pra mansão maromba depois de pronta. Porque independente do nome, vai tá bem. Vai tá hypado. A intenção nunca é desmerecer ninguém. O trabalho de ninguém. Então, Fels. Tá? Um clima tenso aqui. Esse foi o vídeo aí. Mostrando, atualizando um pouquinho da casa. Maromba. Mano, não vejo vizinho, velho. Dos moleques não brincam, mas na rua, mano. Brincadeira dos moleques é Fgame, Free Fire. E é nóis, fellas. Federiza no comentário, federiza no like. Deixa a sua opinião. Caso atualizado pra vocês. Tem muita coisa por vir ainda. Muita coisa pra gastar. Mas tamo em Ohio. Tamo produzindo. E não tem robôzão passando. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.